E aí, pessoal! Neste vídeo iremos falar sobre as Orquídeas da Terra. Orquídeas da Terra ou Orquídeas Terrestres são aquelas que nascem diretamente do solo, normalmente sobre folhas acumuladas no chão da floresta. Exemplos mais comuns de Orquídea da Terra são a Cymbidium, a Paphilpedilum, conhecida como Sapatinho de Judia, e a Arundina, ou Orquídea Bambu. Algumas das Orquídeas Simpodiais Terrestres possuem duas raízes tubulares subterrâneas. Uma delas é para a reserva de alimento durante o inverno e a outra é para o desenvolvimento da planta. As Orquídeas Terrestres possuem raízes grossas e pilosas, e por isso toleram mais a umidade, e não é preciso regá-las com tanta frequência. Elas gostam de solo rico em matéria orgânica. Uma dica é cultivá-las com um substrato feito de 50% de terra vegetal e 50% de humus, ou composto orgânico. Por estarem em solo tão rico, a adubação é diferente. Ao invés de fornecer nutrientes, use o adubo apenas como manutenção. Isso resulta em adubar apenas uma vez ao mês. Uma curiosidade é que apesar de nascerem diretamente do solo, essas Orquídeas também podem ser cultivadas em vasos. Se você for transplantar uma Orquídea Terrestre para um vaso, certifique-se de que o vaso seja profundo. Assim as raízes não ficarão apertadas. Sempre espere o período de floração terminar para poder fazer o transplante. Mas diferentemente das demais Orquídeas, as Terrestres não florescem apenas uma vez ao ano. Muitas delas dão flor durante vários meses, como Orquídea Bambu. As Orquídeas da Terra são lindas e merecem a devida atenção e cuidado sempre. Aprenda como cuidar de Orquídeas com o professor Alberto. E descubra os segredos das Orquídeas de exposição.